e nessa escola profética que eu tava sendo formado eu ouvi falar do ministério do denardi e eu tava ouvindo falar do ministério também do cat the fire lá e caiu no meu colo um vídeo de um pastor lá em aí em porto rico que a igreja dele o altar flui óleo tem a igreja caiu mais de mil diamantes na igreja mais de mil pedras se você quiser você coloca aí depois no youtube diamante sobrenatural em porto rico vai aparecer o vídeo as pessoas começaram a ir lá pra ver o que que tá acontecendo eu falei é do céu eu quero aí eu tava andando com com quando a gente começou a andar de fato com o ministério íntimo do pai eu conheci o bispo leandro o apóstolo leandro hoje ele hoje ele mora na itália e ele sempre a gente conversando ele ó aqui um diamante aqui ó aí o outro aqui ó falei meu como que você viu eu não vi aí ó você tem que crer ele ficava me agulhando assim é um batista cheio de fogo ele eu sou um presbiteriano também do fogo minha minha base é presbiteriana então e ali aquilo me incomodava falei mas esse cara tá me tirando peraí como eu não tenho fé como que eu não creio meu peraí e foi indo aí um dia eu confrontei ele ali achou outro ele tava e a gente tinha acabado um sabe aquela resenha do culto quando acaba o povo ainda tá jogado no chão eu amo eu gosto de pregar com o povo no chão não precisa sentar sentado não e aí o povo lá voltando e tal e aí quando a gente volta tamo em uma volta antes da gente comer alguma coisa pra ir embora aí o Leandro dando risada ele falou ele fez assim ele olhou pra minha cara fez uma carinha assim foi lá e achou um diamante lindo assim surgiu no meio da gente eu falei ah Leandro ele falou é que você não crê aí eu falei como eu não creio rapaz me respeita aí ele falou qual que é o papel por que que o garim por que que o garimpeiro encontra diamante ele encontra ouro porque ele procura você procura eu não procuro então você não crê aí eu falei ah filha da mãe ele me deu uma uma chave essa chave eu ativei eu ando na rua assim eu tô aqui a unção tá aqui eu já vou já eu fico procurando porque sempre acontece e aí a primeira que aconteceu eu entrei no meu carro ela tava no tapete do motorista ali bem no pé no pedal do carro eu olhei aí eu segurei minha filha pequena que eu falei ah quebrou um vidro aqui eu fiquei procurando eu acho que tentaram quebrar o vidro do carro daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo falou assim o abençoado você não falou que é do céu você quer eu falei ah eu comecei a gritar dentro do carro chorei chorei línguas e mandei pra ele o vídeo aí Leandro falei aê agora sim agora vai a partir daí isso foi impactante na minha vida a partir desse dia eu comecei a encontrar em vários lugares não só na igreja mas na rua no banco no carro em casa então em casa quem mais acha são minhas filhas né já falei isso da outra vez ontem se você for no meu no meu Instagram ap.andersonvieira arroba ap.andersonvieira tem um stories lá que eu cheguei onde eu saí do culto mas paramos pra tomar um lanche quando eu tô entrando no meu carro surgiu uma no meu no na minha frente deixa eu ver se tá aqui eu fiz aqui ó tá vendo gigante hein não sei se consegue pegar aqui mas ó tá vendo aí dá pra ver é grande aí ó grandinha essa foi ontem no culto domingo era 11 era 10 horas mas ninguém nunca questionou aí e falou assim e essas pedras aí isso aí não é de Deus não sabe o que eles mais falam isso aí não é de Deus não sabe o que já falou pra mim você já avaliou já foi avaliar essas pedras eu falei meu irmão se você me der um Rolex eu vou mandar avaliar se você me der um ouro eu vou mandar avaliar você veio do céu pra que que eu vou avaliar aí eu tô pondo em xeque aquilo que Deus me deu Deus me deu com propósito é mas se de repente você pode ficar rico com uma pedra dessa não tenho dúvida mas até então Deus todas as que Deus me deu eu e eu dei de presente ou tá no meu altar eu tenho um altar na minha casa você guarda as pedras tá tudo lá no altar da minha casa eu deixo num eu tenho um altar eu deixo meu chofar o óleo a bíblia aonde eu oro aonde eu passo tempo com Deus ali eu deixo lá as minhas filhas tem as delas mas por que parecem as pedras ô meu Deus esse é o sinal por que as parecem é o sinal sinal por que as parecem as pedras é adoração atmosfera céu eu creio anjos eu parei eu respondo assim quando pergunto a pergunta que o senhor fez pra mim eu só aceito por que ou para que Deus ainda não falou comigo mas assim acontece eu aceito eu recebo aí sim vem a questão da manifestação da glória onde a gente está não importa o ambiente eu já vi ela surgindo ela parece uma gota eu já vi já vi surgindo nascendo assim na hora isso na hora ela vai surgindo como se fosse uma sabe uma gota de um ouro valho ela vai fazendo assim e aí surge pum é uma gota é interessante isso ela vem ela vem de várias formas ou de cores é uma igreja não sei se você já viu o apóstolo fernando acho que é fernando lá no méxico parecia umas pedras enormes isso não sei se você já viu os dias já é porque a gente como a gente é a gente eu creio nesse mover começa a se conectar espiritualmente com alguns lugares assim tem um pastor tem um apóstolo meu amigo John Penha ele é de Tulsa já falei dele aqui já falou no outro mas pode falar de novo que ele é de Tulsa e a bíblia dele flui óleo há anos ela flui óleo e na casa dele surge semente de de mostarda aí pena de anjo diamante e e assim até é bom falar assim que o pessoal pensa assim num questionário será que ele não joga óleo na bíblia então aí que legal e aí você falou no outro podcast que até levaram a bíblia dele pra investigar já pegaram já abriram ela falaram cadê onde que tá a seringa porque e outro é um perfume tão maravilhoso quando ele anda comigo meu carro fica uma semana perfumado ele não dá aquela bíblia não dê não aquela ali não eles já já recolheram eles já levaram acho que não mas dá se eu pedir do óleo dele é a bíblia a bíblia acho que não a unção de repente ela imparte sobre o zinho mas a bíblia acho que aquela ali ele tem eu acredito que ele tem mais ciúme dessa bíblia do que da esposa dele mas ele mas assim é tremendo então é o que a gente fala pastor é uma unção sobrenatural a gente não tem como explicar é que a gente quer procurar uma explicação técnica lógica uma lógica porque que aparece o diamante uma vez a gente estava num culto e uma moça viu o todo o culto possuída por Deus e ela gritou estava eu e o Leandro ela grita o apóstolo Leandro e fala assim apóstolo só vê se é verdade por favor se é ela abre a boca porque eu creio também Deus põe dentro de ouro já vi tem N registro disso parece bastante no Denard no Denard Denard se move muito forte com isso e a gente também olha que interessante já aconteceu já com administrações de eu estar e eu conversando com a pessoa que nem eu estou conversando com o senhor você pagou para pôr esse dente aí ela fala não quando vai ver tem dois dente de ouro e isso é uma das manifestações sobrenatural no ambiente é um toque da presença da questão das maravilhas de Deus e ela abriu a boca pastor um diamante no dente dela eu fiquei eu perdi o controle eu saí pulando rodando gritando dando glória a Deus e conseguimos com muito custo registrar uma foto dessa moça se eu quiser eu mando para o senhor e se o pessoal quiser depois a gente manda está o dente lá o diamante no dente dela ela falou eu não tinha esse dente assim e a pessoa sabe ela é tão impactada com aquilo e respondendo a pergunta do senhor na questão de um dos moveres que aconteceu com a minha vida o ministério da libertação é fundamental muitas pessoas estão presas em feitiçaria presas em maldições familiares presas no pecado no vício e Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos porque a Bíblia fala para isso se manifestou o filho de Deus para desfazer as obras do diabo então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos e Deus quer levantar a sua vida Deus quer levantar o seu ministério o tempo está acabando estamos nas últimas horas nos últimos minutos Deus quer levantar um ministério de libertação forte por isso aproveita agora aproveita esse super promoção super oferta 10 e-books sobre cura e libertação aproveita enquanto há tempo aproveita essa oferta link na descrição vai durar pouco tempo vai durar pouco tempo tempo Tchau.